Uma excelente manhã a todas e todos que estão aqui, vou ficar um pouco conectada com o relógio porque o tempo ancestral, se deixar a gente fica aqui muito tempo falando e em nenhuma medida o objetivo desse nosso momento aqui pela manhã é que ele se torne enfadonho, que ele se torne acadêmico no sentido negativo da palavra acadêmica, que é uma pessoa que sai da sua casa e que vem até aqui para passar uma série de conhecimentos e que vocês vão ter que absorvê-los porque são os melhores. Quem me dera que eu tivesse essa capacidade de trazer aqui verdades absolutas, verdades herméticas, verdades que são incontestáveis. Não me sinto confortável enquanto educadora em dizer que trago aqui verdades. O único conforto que me movimenta enquanto educadora é saber que o que eu sei, ele pode ser absolutamente transformado pelo que vocês sabem. É só isso que para mim faz sentido encaminhar sendo educadora. Só faz sentido para mim estar aqui porque eu tenho certeza absoluta que a minha vida, a minha existência, a minha caminhada profissional vai ser amplamente atravessada pelos afetos que aqui a gente vai compartilhar, pelas impressões de vida e de mundo que nós vamos partilhar. É só por isso que faz sentido eu dizer que sou educadora, eu me dedicar a estudar educação e, sobretudo, na minha vida ser resultado da educação. Educação também que é polidez, que também é cumprimentar educadamente, que é também saber se portar minimamente nos espaços. Mas mais do que isso, educação enquanto via transformadora, enquanto via potencializadora, enquanto via de reconstrução de vidas. E a coisa mais interessante é que quando a gente lê isso aqui, diversity and empathy, how can parents teach children about empathy and respect for diversity? É muito interessante. Vocês já pararam para pensar? que definitivamente a minha vida aqui, junto com vocês, essa perspectiva de troca, é a personificação, é a materialização do tema. A gente não está só conversando sobre conceitos diversos. A gente está vivendo aqui a possibilidade de viver a diversidade, de aprender a partir da diversidade e ter empatia para conseguir conviver a partir da diversidade. Esse nosso momento aqui, ele é um momento, e que bom que está sendo pela manhã, para que a gente comece o nosso dia percebendo que conceitos, teorias, construções acadêmicas acerca de um tema, acerca de observação de um ambiente de vidas, ele pode se tornar real, ele pode se tornar prático, ele pode se tornar verdadeiro. Porque vejam só, existem muitos de vocês aqui, que provavelmente eu jamais iria na casa para almoçar, que eu provavelmente não os encontraria em alguma festa de família. Assim, muitos de vocês, a pessoa que é professora, aí fica querendo fazer... Que louca, gente. Aqui, aqui. Existem muitos de vocês que provavelmente nós não nos encontraríamos na rua, não estaríamos presentes nos mesmos cursos de formação profissional, porque somos muito diversos aqui. Temos profissionais das mais diferentes cadeias, os territórios nos quais nós moramos são antagônicos, inclusive. Muitos de vocês moram aqui, pela região, acredito que a maioria mora aqui pela zona sul do Rio de Janeiro. Eu venho de Jacarepaguá, sou oriunda de uma comunidade, de um território periférico da cidade do Rio de Janeiro. Mas o que que fez a gente, no dia 29 de março de 2019, estar no mesmo lugar, se não é a diversidade e a possibilidade da gente ser empático um com o outro? É só por isso que vale a pena. É só por isso que vale a pena nós termos tantas possibilidades de pensamento, tantas possibilidades de construção, tantas possibilidades de construções emocionais, sociais, financeiras, espirituais, mas só por conta da empatia é que nós estamos aqui. Muito obrigada. E que diversidade é essa que a gente fala? São muitos os filósofos e sociólogos e antropólogos que definem a diversidade. Eu tomo muito para mim a definição de um etnógrafo chamado Milton Santos, que ele diz que diversidade, dentre tantas coisas, é como se fosse um belo tecido estampado. Eu hoje, eu vou usar o exemplo da nossa querida que está com uma bela blusa estampada. São texturas diferentes naquela blusa, são cores diferentes, a reprodução de uma folha, que a gente vê nitidamente que não é uma folha de uma árvore ali, mas é a reprodução livre a partir da arte de uma folha. Mas que quando a gente olha, o que para mim é que parece um azul petróleo, quando a gente vê o azul petróleo associado com esse tom alaranjado, que me parece salmão assim de longe também, fica belíssimo. Estampa é isso. Você vê um tecido estampado, é você ver desenhos, cores, que separadamente elas não têm uma coisa a ver com a outra. Mas quando elas estão em conjunto, harmonicamente, elas produzem um outro elemento, que não são as cores separadas e os desenhos separados. Elas produzem o tecido estampado. Diversidade é isso. Ninguém precisa deixar de ser o que se é. As minhas construções emocionais e psicológicas, elas se mantêm. Porque isso são atravessamentos dos territórios dos quais a gente vem. As minhas construções afetivas, elas se mantêm. Porque isso é a construção dos ambientes nos quais nós estamos. Mas quando essas nuances, essas texturas, essas possibilidades, essas diversas cabeças, esses diversos distorços estão conectados, a gente consegue perceber a possibilidade de coexistência. Mais do que convivência. Que muitas das vezes a gente não pode negar que a convivência é falácia. É falaciosa. Mas a coexistência é eu conseguir existir apesar da minha teixe diferente, apesar da textura do meu cabelo ser diferente, apesar do meu discurso ser diferente, apesar do meu lugar no mundo ser diferente. E o que seria a equidade? A equidade, ela nos faz pensar a diversidade na prática. Essa imagem ilustra, de uma forma bastante afetiva, o que a gente pensa sobre a equidade. Muitas das vezes a gente fala que somos todos iguais. É uma hashtag que vem fazendo parte da nossa vida nas redes sociais já tem um tempo. Mas por que que só se fôssemos iguais, que viveríamos bem? Por que só se viéssemos do mesmo território, é que viveríamos bem? Por que que é só se tivéssemos a mesma formação escolar, pessoal, que viveríamos bem? Por que eu não seria capaz de compreender que existem situações na vida pelas quais vocês não passaram e não passarão e que não se tornam nem melhores e nem piores do que eu? Por que que eu não posso me sentir plenamente em qualquer espaço que eu esteja só porque as experiências sociais das pessoas não são as mesmas que a minha? Por que a igualdade não dá conta? Por que a igualdade não considera a minha altura diferente? E eu não falo só da altura biológica, eu falo do lugar onde eu estou no mundo que altera a perspectiva pela qual e para a qual eu olho as coisas. A equidade dá conta, porque a equidade, segundo o mesmo Milton Santos que falei com vocês, ela não garante a igualdade, mas a possibilidade de equilíbrio. Vamos para a imagem. Aqui, num estádio de beisebol, eu ia falar golfe, bem entendida de esporte zero, né, gente? A gente vai entender que a pessoa é sedentária, não já? Muito bom, vamos seguir adiante, vamos seguir adiante. Aqui no estádio de beisebol, um homem adulto com uma estatura médica provavelmente de 1,70, um jovenzinho que aparenta ter uns 10 anos de idade, com uma estatura média de uma criança dessa idade, 1,20, e um pequenininho, provavelmente com 3 a 4 anos de idade, com uma estatura média de uma criança, 80 a 90 centímetros. A partir da perspectiva da igualdade, ambos estão com o mesmo suporte no qual eles sobem para visualizar melhor o jogo. Igualdade, somos todos iguais? As nossas demandas são iguais? Não. As nossas necessidades não são iguais? Os nossos pontos de partida não são iguais? A construção da nossa caminhada não é igual? Se estivéssemos falando de uma corrida, existem aqueles que tomaram um ótimo café da manhã e certamente vão ter um desempenho físico muito melhor no jogging. Mas se estamos falando de jovens com os quais eu e meu esposo trabalhamos, que para conseguir o dinheiro da passagem, para chegar até a Vila Olímpica, ou algum centro de treinamento no qual eles estão tendo oportunidade de desenvolver as suas competências na área do esporte, não comeram pela manhã e não comeram na noite anterior. E muitas das vezes nos seus territórios foram assolados e açoitados pela violência. Quem mora aqui nos entornos de Botafogo viveu isso, acho que ontem ou anteontem, aqui no Santa Marta. Imagine se isso assusta, se isso nos deixa numa condição de desespero e de insegurança nos territórios seguros nos quais nós atuamos. Imaginem a população que está naquele ambiente. É impossível o corpo responder quando a mente está completamente desequilibrada, produzindo dores, produzindo inseguranças. O corpo reage. E não só reage no sentido emocional, reage lançando mais adrenalina na corrente sanguínea, produzindo menos dopamina. Então a capacidade de, se tiver aqui algum amigo médico que possa nos explicar melhor sobre isso, não é muita coisa bizarra que acontece no corpo. A igualdade não dá conta, porque somos diferentes e que bom que somos. A equidade, ela nos atende. Se, e somente se, estivermos olhando a vida e o outro a partir de uma perspectiva de empatia. Porque a equidade faz com que o homem de 1,70m não tenha suporte, porque ele consegue ver que o jovenzinho de 10 a 12 anos de idade tenha um suporte que o coloque a ombro a ombro, um homem adulto. E que o pequenininho de 2 a 3 anos de idade, no alto dos seus 80cm, tem a garantia de estar gozando da possibilidade. A linguagem corporal aqui diz muito, né? A linguagem corporal diz bastante. Por favor. E é a partir dessa localização, da diferença da igualdade para a equidade, é que a gente começa a pensar em praticidade. Vivemos num tempo de recrudescimento das discussões. A gente vive um tempo de extrema polarização dos nossos afetos e das nossas certezas. se fala muito, se escreve muito nas redes sociais. Mas e vida vivida? E produção desses afetos na vida real? Nós precisamos sim pensar, elucubrar, devagar muitas das vezes, porque muitas são as vezes que proposições efetivas para a vida nascem de elucubrações, da gente estar pensando, onde os insights vêm. Mas nós precisamos, precisamos nos conectar com o tempo das urgências. E o tempo das urgências é agora. E aí fica essa possibilidade da gente pensar. Diversity and equality applied to the social environment of families. Começa em casa. Começa em casa. E não começa a partir de conhecimentos filosóficos, sociológicos, antropológicos, como eu falei no começo. É a partir dos afetos. É a partir dos afetos. A gente se afetado por aquilo que a gente, tipo, a gente brinca na comunidade. A coisa do ouvir, mas nunca comi, eu só ouço falar sobre caviar. Agora, quantos de nós aqui ouvimos a seguinte sentença? O Brasil é o país da democracia racial. Provavelmente, muitos de nós já ouvimos essa sentença. Apesar de eu ter no início falado que como é bom a gente começar esse nosso debate aqui logo pela manhã, porque começamos o dia com uma energia de empatia e de diversidade, mas eu preciso falar algo duro. Falo com temor, falo com respeito e falo consciente de que não é nada fácil ouvir isto. Mas esqueçam essa sentença. Não existe sentença mais mentirosa do que essa. Os entornos de vocês, o entorno no qual a British School está inserido, não é um entorno empático racialmente. São muitas violências que são reproduzidas no território brasileiro. E, infelizmente, por mais que estejam cercados de afeto, amor e de educação de qualidade, não só a educação formal, mas como a educação do dia a dia, a possibilidade de crescimento pessoal das crianças de vocês, mas eles estão imersos nisso que a gente chama de estrutura do racismo e da institucionalização do racismo. E quem dera que eu estivesse somente falando da violência do racismo? Quem me dera? Estamos falando do país que mais mata transexuais no mundo, do quinto país que mais mata transexuais no mundo. independente das nossas construções pessoais, a gente compreender que existe um corpo que pode morrer. A cada 23 minutos, nesse tempo que estamos aqui, nesse espaço confortável, estamos confortáveis aqui, querido. Mas existem, a cada 23 minutos, jovens. Jovens como o meu filho. Eu e meu esposo, é, e meu esposo temos um filho, Carlos Eduardo, de 19 anos de idade. O rosto do meu filho, ele está em todas as delegacias legais do Brasil. Como assim, Fabiola? Nas delegacias, existe uma espécie de retrato falado padrão, do cidadão padrão que produz... Pois é, teve uma querida aqui na frente, fez um olhar de susto. É verdade, gente. É duro. É duro. Eu preferiria mil vezes estarmos aqui falando de diversidade e empatia, a partir da perspectiva da produção. Mas existe a necessidade de a gente prigir esses olhos, para que uma nova receita de sociedade seja fina. É duríssimo, mas é real. Existe esse retrato falado padrão, do criminoso padrão. E por que eu disse que tem a cara do meu filho? Porque tem nariz largo, tem a tez marrom, tem o cabelo crespo, é jovem, e é de território periférico. A gente está aqui, na tentativa de fazer algum tipo de discurso relativizador da violência. É inegável que são muitos e muitas jovens, negras e negros, que estão tirando, usurpando os nossos bens, diminuindo a nossa condição de andar. Mas eu trago aqui, não uma certeza, mas eu trago aqui uma possibilidade de reflexão. Lembra quando eu falei que a educação me salvou? Mas a escola pública, nos territórios periféricos, e eu vou falar especificamente na cidade do Rio de Janeiro, é um dos ambientes mais violentos para jovens negros. Violento por quê? Porque todos os sonhos que eu tenho são rapidamente exterminados quando eu preciso trabalhar. E eu que sou uma jovem pensadora. Como que se explica isso na comunidade? Que eu sou uma jovem pensadora, que o meu trabalho, com o qual eu fico muito cansada, é sentar e ler, às vezes, cinco artigos por dia, para produzir um. Mas isso, na urgência da fome, na urgência da necessidade de não ser despejado dos seus lares, isso se torna desnecessário. Isso é coisa de branco. Talvez vocês não tenham já ouvido essa expressão, mas nos territórios periféricos nos quais eu sou oriunda, e que caminho muito na tentativa de reconstrução a partir da educação com esses jovens, é a coisa mais comum que ouvimos. e é duro dizer isso. Não pensem que falo com leveza, porque eu não gostaria de estar falando isso do meu filho, dos meus sobrinhos, dos meus primos, e das crianças da comunidade da qual vêm. preferia que a vida deles fosse embebida de afetividade e de condições de dar a ele o que eles quiserem. Para eles serem o que eles quiserem. Vocês são pais de crianças que podem ser o que quiserem. O que quiserem. Imaginem a experiência afirmativa que os filhos e filhas de vocês podem contribuir para essa sociedade que é tão injusta e tão desigual. Essa fala, ela explica por si só o que significa o racismo estrutural e o institucional. Enquanto o estrutural, ele, enquanto o institucional, ele está presente especificamente nas instituições, como por exemplo, são poucos os médicos neurocirurgiões negros. O STF brasileiro teve uma figura de um homem negro. A maioria das pessoas com as quais eu tive a grata oportunidade de caminhar na minha jornada acadêmica não tinham a mesma teixe que a minha e tampouco a mesma, eles não vinham do mesmo território que eu. Nós sabemos isso. Nós sabemos disso. E na medida que a gente vai localizando esse nosso entendimento, mas que é tão naturalizado e a gente vai percebendo que ele não deveria ser natural, vai se criando esse desconforto que é o primeiro passo para a empatia. Que é a gente sair dos nossos territórios e adentrarmos e adentrarmos o território do outro. Não porque a gente tenha que viver a mesma realidade do outro, mas a condição de nos projetarmos em afeto na direção do outro. Se o racismo institucional ele se dá a partir das instituições, o estrutural é como se a gente estivesse pensando num terreno no qual a gente vai construir as nossas casas, o chão onde a estrutura desse prédio é o racismo estrutural. Tudo é construído a partir dele. Quando a gente está andando na rua de noite, eu sozinha, vocês acham que eu vejo um jovem parecido inclusive com o meu filho e aí eu vou detectando. Está de sapato? Não. Está de chinelo. O pé está um pouco sujo? Infelizmente. Como é que está a roupa desse jovem? Não está uma roupa esticadinha. Há a possibilidade desse jovem vir contra mim. Há a gente não pode romantizar as discussões acerca de direitos humanos que quase... Nunca foi tão comum hoje em dia a gente falar acerca das discussões de direitos humanos, mas nós precisamos trazer as discussões de direitos humanos para um campo adulto e responsável e reconhecer que infelizmente desses 23 jovens que a cada minuto são assassinados, mais de 70% deles infelizmente estão conectados com a produção da violência nas nossas urbes. Infelizmente. Infelizmente. E quando eu estou andando na rua eu seguro a minha bolsa sim com medo desses jovens. mas ao mesmo tempo eu fico muito triste quando eu sou a pessoa que estou no ponto de ônibus voltando da universidade para casa e seguram a bolsa para mim. Porque os meus títulos não servem para nada nesse momento. Não está escrito aqui na minha testa que eu aqui nessa manhã maravilhosa eu vim na The Bridge School para conversar com os pais. o que antes está escrito no meu corpo é a minha tez. A minha tez escura que já dá acerca de mim textos que nem sempre tem a ver com os textos que eu tenho construído para a minha vida. mas que a estrutura do racismo insiste em conectar a minha vida e a minha comunidade o despreparo a desqualificação a subalternidade por favor. E quando eu estava falando com vocês o que que a gente faz porque chega de só falar chega de só nos colocarmos em posicionamentos antagônicos eu venho aqui para dizê-los vocês não olham para o entorno de vocês e vocês com toda a razão podem dizer que violência como assim como que eu vou olhar para o entorno que às vezes eu nem sabia que tinha que existia que produzia vida que produzia morte foi por conta disso de não querer cair nessa armadilha da polarização e da falácia que a gente percebeu que a prática da educação a prática libertadora e emancipadora da educação ela é capaz de produzir novidades novidades afirmativas na vida das juventudes com as quais a gente caminha e na vida de todas as pessoas que passarem pelos nossos caminhos é por conta disso que a instituição na qual eu e meu esposo atuamos a Odara Cultura e Missão a gente está em espaços de socioeducação falando da morte sim porque ela é urgente e imperativa mas sobretudo falando da possibilidade de vida o que a gente está fazendo aqui hoje é produção de vida é produção de vida porque não existe espaço mais revolucionário do que a escola não existe espaço mais produtor de novidades afirmativas do que o espaço escolar e a possibilidade de nós a priori em lugares tão opostos estarmos literalmente sobre o mesmo teto dialogando sobre vida e sobre produção de vida a partir da diversidade da empatia uma das proposições que o Odara tem é trabalhar a diversidade e a empatia através de reprodução e apresentação de repertórios afirmativos o que seria isso? os filhos de vocês se falarem eu quero ser astronauta ele pode ser não é que ele possa existem uma série de questões mas se vocês perceberem que esse afeto existe no coraçãozinho vocês vão dar todas as possibilidades e ferramentas para que essa criança desenvolva mas normalmente quando um jovem negro uma criança negra no Santa Marta por exemplo diz que quer ser engenheiro astrofísico ele vai receber uma infinidade de gargalhadas na direção dele falando que ele vai herdar o trabalho do pai quando conhece o pai de pedreiro para limpar capinar roçar terrenos porque não existem repertórios que esse jovem pode dizer não mas eu posso sim porque existe uma menina que morava lá embaixo ela agora mora até na Bélgica que ela é engenheira astrofísica e pior que disso que eu estou falando não é brincadeira a gente viu na semana passada no Fantástico uma jovem que ela morava numa periferia acho que do Espírito Santo se eu não estou enganada e hoje trabalha na NASA isso é repertório afirmativo e uma das coisas importantes para a nossa caminhada que nós acreditamos que a empatia ela se dá a partir do exercício efetivo da diversidade então os jovens podem descobrir que se eles quiserem ser escritores eles podem porque aí a gente dá o exemplo da dona Conceição Evaristo ganhadora do prêmio Jabuti de Literatura foi indicada para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras então uma jovem que escreve os seus contos a partir da vida dessa mulher ela pode dizer posso fazer isso aí essa jovem aqui que no caso sou eu é uma jovem que apareceu num programa de TV e que no mesmo dia do programa que foi na parte da manhã na parte da tarde eu fui na padaria para comprar o meu pãozinho com mortadela gente que pode colocar veneno em pão com mortadela e me avisa que eu vou comer do mesmo jeito pensa numa coisa que eu amo mas isso é outra história e aí viu que a pessoa não tomou muito bem com o pé da manhã né não tá falando de comida e aí essa jovem quando vai na padaria as pessoas fazem festa Fabíola eu te vi na televisão eu te vi na televisão e não foi rebolando não foi sei lá rebolando normalmente que é o lugar comum do corpo da mulher negra nos espaços televisivos algum demérito às irmãs e os irmãos que trabalham com dança que trabalham com carnaval demérito algum demérito algum a gente tá falando de uma expressão popular de renome de vulto uma expressão popular que garante muitos empregos em comunidades e que garante que pessoas que tem expressões criativas incríveis possam colocar essa expressão criativa num desfile de carnaval e etc e tal mas é o lugar da normatividade compreendem? o meu corpo naquele lugar enquanto especialista em educação que ia tratar acerca da temática do racismo era um corpo que tava fugindo a normatividade não era o corpo que é usado na sua potência criativa a partir da dança ou do futebol quando a gente fala de rapaz é um corpo que tava produzindo ali em sua total potência criativa conhecimento sem que o foco fosse as minhas ancas mas o foco era o verbo aquele pessoal na padaria não entendeu o que eu disse na TV e vergonha pra mim isso que não tive a empatia de trazer na minha fala a possibilidade de construção de entendimento não entenderam porque são cognitivamente inferiores negativo mas porque são outros discursos outros códigos códigos que a academia me ofereceu por favor a possibilidade dos jovenzinhos e das jovens da comunidade conhecerem um artista de renome como a Carol Conká que teve lá no nosso quintal no quintal da Casa Odara pra participar de uma oficina de turbantes pra que esse elemento tão tradicional da cultura africana saia do local do folclore e do alegórico e tome o seu devido lugar de potência cultural de potência política e de potência estética e o Jorge fala caramba Carol Conká tá na casa da tia Fabiola tá na casa da tia Fabiola mas não como a Carol Conká indicada M indicada prêmio multishow mas a artista que saiu do mesmo território e que a partir da sua arte não só da sua arte efêmera que nos entrega de alguma forma mas da sua arte que a coloca no lugar da mulher preta que não está na normatividade na normatividade da subalternidade na normatividade dos subempregos repertórios afirmativos que faz uma criança como vocês estão vendo ali olhar pra esse turbante e saber que existem histórias de reis rainhas e princesas que utilizam esse elemento estético sobre suas cabeças e chamam de coroa porque coroa são a possibilidade dessa criança crescer orgulhosa dos seus cabelos e que não vai aceitar nenhum tipo de desqualificação não mais a partir da violência seja batendo no coleguinha ou a partir da melancolia que o faz se retirar dos ambientes e não querer mais voltar pra escola mas a partir do diálogo que somente e tão somente a empatia pode produzir propositions for equity through your social work and social media aqui é razoavelmente fácil a gente tá conversando tenho certeza que existem algumas coisas que são ditas que mexem com o coração da gente que deixam a gente às vezes até numa posição não mas eu não sou assim eu não faço isso a gente precisa desconstruir a ideia de que o racista o homofóbico é necessariamente aquele sujeito perverso que chama o outro de macaco e que bate e agride somos muitos e muitas pessoas somos muitos os que somos bons mas que infelizmente produzimos a violência do racismo porque ele é estrutural ele compõe o nosso pensamento ele compõe até mesmo os nossos afetos eu tô segura de que vocês certamente nunca chamaram a pessoa de macaca e muito menos desconsideraram a agência dessa outra pessoa porque era negra ou de outra etnia mas existe um entorno à nossa volta que nos faz perceber normatividade em alguns ambientes e em outros não provavelmente não deve ser uma coisa tão curriqueira ter uma mulher negra trocando uma ideia com vocês provavelmente não é e isso é um grande problema a resposta é sim e não não porque não são só profissionais negros qualificados mas o sim é a pergunta que eu quero deixar onde estão os profissionais negros qualificados às vezes eles não chegam nem a serem qualificados porque morrem antes e quem me dera que eu estivesse só falando da morte física biológica eu falo da morte subjetiva da morte dos afetos que fazem muitos profissionais tão gabaritados quanto eu terem vergonha de entrar neste ambiente porque é um ambiente com capital intelectual muito intenso um capital cultural muito diverso e dá medo ai de mim se não acreditasse efetivamente na empatia e na diversidade certamente eu seria essa profissional que teria medo mas é somente e tão somente a empatia e diversidade que percebe que existem coisas que vocês têm que eu não vou ter e que só vou ter na relação e é somente a diversidade e a empatia que me faz perceber e ter plena convicção que existem coisas que só eu tenho e que pra vocês terem acesso a gente precisa trocar e é por isso que é somente a educação que pode produzir práticas propositivas porque a frase que diz que todo mundo tem voz eu concordo mas existem pessoas que precisam de megafone pra que essa voz seja ouvida tem pessoas que precisam de ferramentas pra que essa voz seja viabilizada pra que essa voz seja potencializada pra que essa voz seja descoberta e que essa voz seja usada como que a gente pode produzir isso dentro das nossas casas cultura diversa ampliação do espectro ampliação do repertório nos nossos lares são tantas as viagens que muitos de vocês já fizeram tantas possibilidades de liberatura certamente depois a Carol vai trazer aqui uma infinidade de títulos que podem fazer com que territórios tradicionais africanos por exemplo entrem na casa de vocês no Maitá por exemplo a possibilidade da gente perceber o corpo do outro não só no corpo subjetivo mas o corpo mesmo esse cabelo essa pele esse olho essa roupa essa capulana que é esse tecido que essas mulheres usam essa forma de comunicação e de transmissão do conhecimento a partir da oralidade filmes estão nos dando conta de perceber a diversa culturalidade que nos que nos permeia e que muitas das vezes por conta da normatividade a gente só olha para uma direção por favor uma das coisas que não é só a partir de produções literárias e cinematográficas é a construção mesmo de conhecimento acadêmico mas não necessariamente dentro da academia mas é a gente começar a perceber literaturas para que a gente seja de fato introduzido nessa construção de uma international madness nós precisamos entender que esse movimento que estamos vivendo aqui hoje no dia 29 de março de 2019 é uma tendência mundial no mesmo pé que a gente vive um planeta que está sucumbindo pela intolerância que está sendo sufocado na mão da perversidade na mão da conquista inveterada em cima do outro a gente vive esse mesmo movimento que vivemos no Brasil de ser difícil a gente discordar nos ambientes de ser difícil a gente ter um pensamento e o outro ter outro e a gente não conseguir minimamente discutir de forma civilizada essa é uma tendência mundial o recrudescimento não é um ato específico e exclusivo do Brasil mas da mesma forma que o mundo está mergulhado na intolerância em que os muros estão crescendo e que as pontes estão sendo destruídas é também mundial o movimento na direção da diversidade da empatia é também mundial espaços de construção como esses espaços de construção como esses que são muito mais potentes do que qualquer carga bélica do que qualquer historicidade bélica de muitos países isso aqui é muito mais explosivo muito mais potente muito mais intenso porque são explosões que não destroem são explosões que reconstroem nós precisamos entrar nessa tendência nessa caminhada de uma mente que percebe no outro que quando vê o outro na sua tez diferente percebe que eu posso entrar num entendimento político diferente que quando percebe num outro num sotaque diferente percebe que eu posso adentrar num território diferente só em ter contato com o outro nós percebermos um mundo um universo em cada sujeito e não é só uma tentativa filosófica é uma tentativa de sobrevivência a esses dias malos uma das ferramentas que é bastante importante é nós percebermos esse esse pilar esse trinômio a produção racista a produção intolerante ela não se dá só porque acordei hoje e não vou com a sua cara são afetos produzidos a partir desse sistema de pensamento que nos rodeia mas que ele é diluído nos comportamentos na vida que a gente tem na nossa casa nos lugares nos quais a gente passeia nos lugares nos quais a gente trabalha esses afetos são construídos na direção de um comportamento intolerante e pouco dado a diversidade atrelado a isso vem o comportamento que é de ejetar a possibilidade do diferente é de desconsiderar a possibilidade de interação com aquele que tem que está em territórios em vivências e em experiências distintas da minha é uma é uma condição natural de ejetar o diferente de expurgar o diverso e atrelado a isso a cognição que nos dá conta dos estereótipos percebemos no shape do outro é isso na imagem na construção imagética do outro elementos que dizem não não chegue perto porque não é como você não come como você não anda como você não veste como você não tem como você esse trinômio produz produz coisas muito perversas como inclusive a impossibilidade do diálogo é somente tão somente quando a gente perceber em nós e como eu disse anteriormente e eu peço para que vocês reflitam carinhosamente eu peço não considerem produções racistas apenas as mais violentas e as mais efetivas vamos dizer assim quando a gente começar a fazer o teste do pescoço que é um teste que estava sendo bastante difundido nas redes sociais é você entrar num hospital e olhar para o lado e ver quantas pessoas diversas a você tem ali é ir num shopping numa loja num restaurante é somente a partir da observação desses três pilares é que a gente vai começar a não romantizar o diálogo sobre diversidade e empatia porque não é romantismo como eu disse para vocês é a possibilidade da gente sobreviver nesses tempos de dureza e de extremo individualismo onde a gente tem mais sido ilhas isolados nas nossas porções de terra do que a gente tem sido península de expansão dos territórios que se adentram por mais conhecimento aqui tem uma série de bibliografias que eu não vou lê-las agora e eu tenho certeza que a escola vai compartilhar divulgar porque é importante as nossas leituras estarem atravessadas com as nossas possibilidades muito grave com as nossas possibilidades de construções efetivas esse daqui são os nossos contatos a nossa reunião ela termina aqui mas eu espero que não termine aqui a partir das redes sociais do Odara com Turvisão tanto no Facebook como no Instagram vocês podem se conectar com as caminhadas que a gente tem construído com essas juventudes esse encontro por exemplo vai ser mais um tema de uma das nossas formações cidadãs para que aquela galera para que eles falam assim professora você entrou naquela escola pela porta da frente e aí eu queria agradecer a vocês pela possibilidade estou amplamente aberta para questionamentos divergências porque com respeito todas as nossas dúvidas e questões elas podem ser compartilhadas o que o respeito quebra entre nós o medo de ofensa quebra entre nós o medo de sermos ejetados pelo contrário o caos é quem foi dos novos conhecimentos é o caos que produz a explosão que produzir a explosão nas estrelas e que mais do que com certezas a gente sai daqui desacomodado com os nossos afetos inquietos porque é essa inquietação que vai produzir efetivamente empatia e diversidade muito grata pelo acolhimento que vocês estão agradecendo Obrigado Obrigado